No final dos anos 80, o grafite começou a ter uma força maior na cidade de Lisboa. Então, a Câmara Municipal de Lisboa, em 2008, criou o que é a GAU, Galeria de Arte Urbana. Com a GAU, criaram uma plataforma de criar espaço para artistas da street art, conectando elementos tipicamente portugueses, como o azulejo e a calçada portuguesa, com diferentes linguagens de stencil, grafite. Em 2010, surgiu o projeto Crono. Durante um ano, artistas foram convidados a reabilitar prédios e zonas abandonadas na cidade. O artista português integrante neste projeto foi o VILS, como podemos ver aqui. Assim como este projeto foi responsável por colocar a cidade de Lisboa na cena, no mapa da arte urbana a nível europeu e mundial. Aqui temos o exemplo do coletivo de artistas brasileiro Bicicleta Sem Freio, para o programa de Arte Pública da Galeria Underdogs, e que se preocupa por criar espaço para novos artistas e novas linguagens. As nossas visitas guiadas pela cidade de Lisboa é apresentar a cidade com outros olhos e, a partir daí, educar as pessoas para novas expressões de arte pública e novas linguagens no espaço de Legenda Adriana Zanotto